Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Jesus nos inspire em mais um pão nosso de cada dia E que a mensagem de hoje reverbere em nossos corações, trazendo-nos o ânimo e a coragem em seguirmos na caminhada do bem Que honra ter a sua participação e espero que a mensagem de hoje venha ao encontro de todos nós Que necessitamos do Cristo, que necessitamos do seu abraço fraterno, das suas palavras de ânimo e de coragem Recorri a Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier contido no livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel Olha o que diz o benfeitor O céu não reclama dos homens a santidade improvisada e nem exige que a criatura abandone hábitos seculares de um dia para o outro Aguarda assim a nossa migalha de boa vontade na redução dos variados enigmas da luta humana O que podemos apreciar da frase de hoje? O alto, a lei divina, o nosso Criador, o nosso Mestre Jesus Eles não cobram de nós uma mudança radical de um dia para o outro E nem colocam metas Temos o livre-arbítrio O direito de escolher O direito de seguirmos pelo caminho que julgamos ser o melhor E, por outro lado, o Espiritismo, através das obras seguras de Allan Kardec Nos deixa a repercussão que determinados caminhos pode tomar na vida do próprio indivíduo Eu não tenho que transformar porque Jesus pediu, porque Allan Kardec pediu, porque está nas obras de Chico Xavier Não Eu preciso transformar compreendendo o que a transformação ética, moral, comportamental vai trazer para mim Já foi a época que eu tinha que fazer as coisas pelos outros Ah, eu vou mudar pelo outro Eu vou amar pelo outro Eu vou adquirir conhecimento para o outro Não Nós, conscientes que somos hoje Entendendo a mensagem que nos chega Eis-nos o caminho que se abre a todos nós Não precisamos ter aquela ilusão De que vamos mudar radicalmente Porque conhecemos o Espiritismo Porque agora eu entendi a caridade Eu entendi o amor ao próximo Eu entendi a benevolência E de um dia para o outro eu vou ser uma pessoa transformada Radicalmente transformada Não A evolução Quando falamos em termos espirituais e morais É um passo de cada vez Se eu corro e não estou preparado para a maratona Chega ao meio da prova e eu me canso Eu tenho que dar um passo de cada vez Colocar pequenas metas Me desafiar em pequenas situações do dia Lembrando que os nossos ombros ainda são frágeis E quando eu procuro fazer muita coisa Eu não faço nada Quando quero mudar o mundo Quando quero mudar a família Quando quero corrigir o problema de todo mundo Eu não faço nada É um passo de cada vez Lembrando do exemplo do próprio Jesus Que por onde peregrinava Levava mensagem de amor Não somos Jesus Mas podemos em grau menor Fazer o que ele fez Esta é uma mensagem de reflexão Pensemos nela Mas pensemos agora Tchau, Agra